Eu devo dizer que é uma oportunidade excelente estar aqui neste festival. Estou muito contente por estar aqui, por mais uma vez e à semelhança do ano passado poder contactar e ouvir gente que só se conhece dos livros e para mim é uma honra estar junto. E este festival faz-me lembrar uma frase de Ernesto Rodrigues, um autor nosso, que diz que, nascido no mar de pedras, sabe-me bem olhar as águas e eu sinto muito isto relativamente a este festival, estou muito contente, acho que está a ser excelente, está a correr muito bem e está a ser muito importante para mim.